Ó nosso futuro governador, vamos eleger, e caderno com o outro governador. Então, senador, o senhor tem a certeza de uma coisa? O governador Alckmin, que ele estava todo sorridente, atrás de uma serra, ele já estava preocupado, o senhor está subindo, e o senhor pode sair. O senhor do Mundo sabe, nós subimos junto, porque nós vamos ser a filha do senhor Mundo. Vamos eleger o governador de São Paulo. Esta casa recebe o novo governador de São Paulo. O governador Alckmin, que ele está todo mundo. Eu tenho certeza que essa é a hora da gente mudar essa história. Confiamos muito no senador mercadante, temos certeza que ele vai conseguir essa vitória e nós queremos estar juntos para poder aplaudir e para que ele atenda as nossas reivindicações. Muito obrigado. Eu nasci filho de capitão, hoje eu sou filho geral, mas não sei exatamente o que é a vida da família militar, sem os valores, sem os sacrifícios, sem a dificuldade e sem o que é a atitude de um homem que coloca a sua vida, serviço da paz e da sociedade, com vocês como vocês. E essa atitude tem que ser reconhecida pela sociedade. Vou ser um parceiro de vocês, virei aqui tantas vezes quanto for necessário. Eu vi aqui o nosso Antônio Mendes dizer que quando eu subo nas pesquisas, vocês sobem junto comigo. Então eu quero dizer uma outra coisa para terminar com vocês. Eu vou subir aquela rampa do Palácio Bandeirantes e vou ser governador desse estado. E vocês vão subir a rampa comigo. Sargento Elson e Jesofar, vocês vão subir comigo na posse lá, para dizer para a PM toda que aqueles que lutaram para defender esses estados, as famílias e as quais, vão ser respeitados desse governo e tem que respeitar essa cabeça branca de que um dia conclui um árvore para enfrentar a bondidade e trazer tranquilidade. Nós mostramos no governo Lula que é possível trabalhar com um servidor público satisfeito, motivado, querendo prestar um bom serviço. Nós precisamos melhorar muito na educação, acabando com a aprovação automática, na saúde pública, humanizando o atendimento. E na polícia, que tem os piores salários do Brasil, recuperar a dignidade, a motivação, o serviço profissional. Nós vamos recuperar os salários e vamos exigir a contrapartida, que é um serviço profissional.